É o Dandanzil, o diferenciar E não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Mandei mensagem pro seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Alô, o que custa você me dizer alô Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Olha que não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Olha que já mandou mensagem no teu celular E pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Alô, o que custa você me dizer alô Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Chama A vida que o diferenciado tá na área, vai Bora meu Brasil, porta na pegada, vai Brasil É mais um hit, bebê Eu ouvi Brasil Chama Não era pra ligar, mas já liguei Não era pra falar, mas já falei E volta, volta Vamos deixar de ser Recomeçar outra vez Arruma tua mala Arruma tua mala Solta aqui pra casa E o amor que a gente faz Ninguém nesse mundo é capaz De fazer igual Vamos deixar de ser Recomeçar outra vez Arruma tua mala Solta aqui pra casa Por que? Porque não volta Vem pra mim De novo amor Porque não volta Tá tudo do jeito que você deixou Porque não volta Vem pra mim De novo amor Porque não volta Tá tudo do jeito que você deixou Não era pra ligar, mas já liguei Não era pra falar, mas já falei E volta, volta, vamos deixar de ser É começar outra vez Arruma tua mala Volta aqui pra casa Mas o amor que a gente faz Ninguém desse mundo é capaz De fazer igual Vamos deixar de ser É mudarzinho outra vez Olha, volta aqui pra casa Arruma tua mala Vem, por que não volta? Vem pra mim de novo amor Por que não volta? Tá tudo do jeito que você deixou Olha, por que? Por que não volta? Vem pra mim de novo amor Por que não volta? Tá tudo do jeito que você deixou Volta minha galega Tá tudo do jeito que você deixou Meu amor a cama A capa O guarda-roupa É de esperando Está tudo do jeito que você deixou Está tudo do jeito que você deixou Está tudo do jeito que você deixou O que você deixou Vem pra mim? Tá tudo do jeito que você deixou E aí? É só uma botada com raiva Não vem se eu deixou A mamãe tá encalando na rola, troca essa raba Sabotada com raiva, louvizinho com as mamães O paredão tá encalando na minha jogação Bota meu Brasil na pegada do Dandão Pra cima! E eu saí de casa, minha mãe E tu tá raparigueri Igual teu pai Essa cachaça tá revogando demais E tu tá raparigueri Igual teu pai Essa cachaça tá revogando demais E eu mando meu bebê E eu me falo no meu bebê E eu sou botada com raiva, louvizinho com as mamães O paredão tá encalando na minha jogação Bota meu Brasil na rola, troca essa raba E eu sou botada com raiva, louvizinho com as mamães O paredão tá encalando na minha jogação E eu sou botada com raiva, louvizinho com as mamães O paredão tá encalando na minha jogação E eu sou botada com raiva, louvizinho com as mamães O paredão tá encalando pra cima, pra cima Bota na pegada do dedão O diferenciado chegou, bebê Grava tudo, Mega Boy Ai, bebê Se é pra falar de amor O Dandão fala Pico diferenciado, papai Agora meu mestre do Brasil Atenção, Mega Boy Pra cima, bebê O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo E traz de volta meu sorriso Olha aí Brasil, tá te olhando O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na Bota na pegada do Dandão O diferenciado Se é pra falar de amor A gente fala Domingo assim Bora meu mestre do Brasil O meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer E então volta logo E até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo E traz de volta meu sorriso Oh, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, oh, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, oh, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, oh, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, oh, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, oh, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, oh, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, oh, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, oh, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, oh, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, oh, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, oh, o que eu mais quero é te amar na praia Se eu desapego, se eu te nego, se eu tenho nada aqui Não tenho, eu tenho que me decidir assim É a hora que eu me sumi, que tem muita grana Me espelho, não é o presente estranho Me fala o que te machuca, tô só para a sala Te deixar maluca, te deixar sem graça Te deixar sem bala, eu tenho certeza que de mim tudo é sem graça Me fala o que te machuca, tô só para a sala Te deixar maluca, te deixar sem graça Te deixar sem bala, atenção meu maestro Brasil Bota a novinha pra descer até o chão, pai, vai! Se refodendo, gostos de morrer Na minha boca eu tô olhando pra essa cor Olha a putaria que ela gosta! Pega a bola aí! Pega a bola aí, eu tenho que me decidir Pega a bola aí, eu tenho que me decidir Para cá, vai! Pega a bola aí, eu tenho que me decidir Pega a bola aí, eu tenho que me decidir Mãe, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te pego, eu vou embora daqui Eu tenho que me decidir, é na hora que eu vou sair Tem muita grana, me esperando Me fala, que te machuca, no sofá da sala Te deixar maluca, te deixar sem graça Te deixar sem fala, eu tenho certeza Aí eu cheguei no vídeo dela, e falei desse jeitinho assim ó Vim me rodando, gostosinho, andando Andando a minha boca, eu tô olhando pra essa cara Parece que eu tô escura Vai, vai, me machuca Vai, vai, me machuca Só vou passar pra dentro Tem o que me decidir Vai, vai, me machuca Tem o que me decidir Vai, vai, me machuca Tem o que me decidir Vai, vai, me machuca Tem o que me decidir Vai, vai, me machuca Bota na pegada do Danã Pra cima, Brasil É da putaria que elas gostam, bebê Atualizou, foi tudo A vida que agora é o diferenciado Pega a boi Caldo Divulgações O estouro do norte do Brasil Avisa que o diferenciado atualizou de novo, vida Atenção, meninas Atenção, senhoritas Prepara Assim, ó Bate na palma da mão 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 Vai começar a rave, bebê Um, dois, um, dois, três e... Estrela, um, dois, três e... Pra cima! O tempo infinito Cosmos em atitude Indefinidos Indefinidos Bota no solinho, bebê Bora no México, Brasil Álvaro Divulgações Pega a boi E sobre o dentro e ao redor Estrela, somos feitos Sol menor O tempo infinito Cosmos em atitude Indefinidos Eu sinto o sol maior E sobre o dentro e ao redor Estrela, somos feitos O sol menor O tempo infinito Cosmos em atitude Indefinidos Eu sinto o sol maior Vai! É na pegada do dedão Pra cima! Rolê no baile com os malota de nave Os pretos tão tudo no drago Os popo tudo no chão Peguei viagem Uma pepetota de Nike Ela chama pro combate Um jesu no seu colchão Eu vou te botar um segredo É da putaria que elas gostam, Megaboy! Mas tudo que eu te desejo Sem o que tu quer Brasil! Eu vou te botando de frente e de costa E quero cavalgar Pode botar tudo Só não pode parar Vai descendo gostosinho, vai Vai subindo gostosinho, vai Vai descendo gostosinho, vai Morra, bandida Vai descendo gostosinho, vai Vai subindo gostosinho, vai Meninas! Vai descendo gostosinho, vai, vai subindo gostosinho, vai Vai descendo gostosinho, vai, morre na partida Vai descendo gostosinho, vai, vai subindo gostosinho, vai Vai descendo gostosinho, vai, bota na pegada do Dandã É da putaria que elas gostam Rolê num baile com os maloca de nave, os pepão tudo no braço e os foco tudo no colchão Peguei viagem no aprepo em toda de nave, ele chama pro comor, põe o zoom no seu colchão Chama! Vai descendo gostosinho, vai, descendo gostosinho, vai Vai descendo gostosinho, vai, descendo gostosinho, vai, descendo gostosinho, vai, descendo gostosinho Vai descendo gostosinho, vai, descendo gostosinho, vai, descendo gostosinho, vai Vai descendo gostosinho, vai, ó minha bandida Vai descendo gostosinho, vai, subindo gostosinho O que é isso, filha? O que é isso, meu amor? Eu gosto, eu gosto Vai descendo gostosinho, vai, subindo gostosinho, vai, descendo gostosinho Vai descendo gostosinho, vai, ó minha bandida Vai descendo gostosinho, vai, subindo gostosinho, vai Vai, parecendo gostosinho, vai Bota pra bater no paredão, meu Brasil Bete o dedo na tecla do sucesso, bebê Atualizou, foi fundo, pra tocar no seu paredão Tira o sofá da sala, arrasta a cadeira E pode botar o servidor de pés Autodivulgações é o nome dele Tá liberado, pode baixar Bota pra bater no paredão, megaboy O deseado chegou Me desce carro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, meus criat Pega um tiro na testa, ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Desce carro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, meus criat Pega um tiro na testa, ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Ele me, ele me detesta Bota pra tocar meu Brasil Atualizou, bebê Uh, 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 uh Invidende Desce carro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, meus criat Ele pega um tiro na testa, ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Descarro guardado na minha garagem vizinho Pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, meus criatos Ele pega um tiro na testa, ele me, ele me inveja Ele me, meu Brasil, ô Bota no solinho de internet, bebê Porque o diferenciado chegou É da putaria aquelas moças Poc, 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 poc Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Mas gosta, meu Brasil A gente mora pertinho, a gente é o mesmo DTD Meninas! Então vem pra cá novinha E bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma poc, 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 po Mas é uma noite de prazer E a gente mora pertinho Tem até mesmo DVD Então vem pra cá, novinha, coge E bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade, toma foco E bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Menina, bota a parede, bota a parede É da putaria que elas gostam, meu Brasil Eu fico aqui imaginando Tudo que a gente pode fazer Sentando e rebolando Mais uma noite de prazer E a gente mora pertinho Tem até mesmo DVD Então vem pra cá, novinha, coge E bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade, toma foco E bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Meu West Brasil, ensina pra elas como é a dancinha lá Tu vai, tu vai, tu vai Sem pão Tu vai, tu vai Sem pão Meninas, bota a mãozinha na parede E bota a mãozinha na parede Olha a rave do Dandê, bebê Bebem no Poc Eu adoro, eu adoro, bebê Atenção Flamenguinstein Pico diferenciado Na onda tu pega A rocha que ela gosta, bebê Bora meu mais do Brasil Você que tá ouvindo essa música Vou te contar uma história agora Garçom Traz pra gente uma cerveja e dois copos Eu vou brindar a sorte aqui com meu amigo Estamos agarrados na mesma mulher Garçom Nós somos dois amigos, não vamos brigar É cara ou coroa, um tem que chorar E o outro vai viver uma grande paixão O Reginaldo É, o caso é complicado, a parada é dura Mas a nossa amizade a gente segura Mesmo a ferro e fogo nós somos irmãs Pois é, ela deixou a gente numa corda-pamba Dos nossos corações numa mesma balança E só ela sabe com quem vai ficar Sabe com quem? Nós somos dois apaixonados Sofrendo pelo amor de uma mesma mulher Dos corações macerados Sem saber qual de nós dois é que ela quer Nós somos dois apaixonados Sofrendo pelo amor de uma mesma mulher Dos corações macerados Sem saber qual de nós dois é que ela quer Essa mulher precisa decidir Eu concordo contigo, Reginaldo Isso mesmo Canta comigo, vai Reginaldo, gostei dessa música Vamos contar nosso drama outra vez Garçom Traz pra gente uma cerveja e dois copos Eu vou brindar a sorte aqui com meu amigo Estamos agarrados na mesma mulher Garçom Nós somos dois amigos, não vamos brigar É cara ou coroa, um tem que chorar E o outro vai viver uma grande paixão É O caso é complicado, a parada é tua Mas só nossa amizade a gente segura Mesmo a ferro e fogo nós somos irmãs Pois é, ela deixou a gente numa corda-pamba Dos nossos corações numa mesma balança E só ela sabe com quem vai ficar Sabe por quê? Nós somos dois apaixonados Sofrendo pelo amor de uma mesma mulher Dos corações dilaterados Sem saber qual de nós dois é que ela quer Nós somos dois apaixonados Sofrendo pelo amor de uma mesma mulher Dos meus corações dilaterados Sem saber qual de nós dois é que ela quer Será que é eu, será que é eu Que vai ganhar o coração dessa mulher? Será que é eu, será que é eu Que vai ganhar o coração dessa mulher? Será que é eu, será que é eu Que vai ganhar o coração dessa mulher? Será que é eu, será que é eu E vai ganhar o coração dessa mulher Mais um caso de amor Centenas de casos de amor São resolvidos na mesma hora Valeu, Reginaldo Porta Maestro Brasil Na monta do treino Uma garota genial Que só me agrada e me faz bem Uma fã incondicional Que não me troca por mim E nem sequer me perguntou De onde eu vim, pra onde eu vou E não me pede explicação Só quer me dar seu coração Tão linda Tão meiga Tão bela Não se preocupa se eu vou sofrer Oh mãe, deixa eu me apaixonar Não se preocupa se eu vou sofrer Oh mãe, deixa eu me apaixonar Não se preocupa se eu vou sofrer Oh mãe, deixa eu me apaixonar Não se preocupa se eu vou sofrer Oh mãe, deixa eu me apaixonar Garota tão linda, tão meiga, tão bela Bota na prega do diferenciado, na certa tu pega Alto de fulações, o melhor do norte, mega boy, pra cima bebê Bora, meu mestre, Brasil, 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 Brasil Bota um gosto de fruta, que deixaste na minha boca Ai que coisa louca, eu gostei daquele beijo Cheio de desejo, me senti tão envolvente Aquele seu jeitinho, de fazer amor comigo E foi muito bacana, eu quero outra vez contigo Deitar na tua cama, e acordar te ver sorrindo Dizendo que me ama Mas é legal demais fazer amor contigo 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 Ai meu irmão! Alto de fulações, o estudo do norte do Brasil Aquele seu jeitinho, de fazer amor comigo Foi muito bacana, eu quero outra vez contigo Deitar na tua cama, e acordar te ver sorrindo Dizendo que me ama Mas é legal demais fazer amor contigo 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 Volta pra boca no paredão, bebê! Eu tenho guardado um pouco, uma coisa e não sei falar Por não ser qual será sua reação, pode machucar Eu sei que sou tímido, encabulado, não sei encarar a situação Se você me olha, eu olho pro lado, coitado do meu coração Eu bem que queria ser um cara pra frente E ter os meus pés no chão Olhar pra você de repente, falar lentamente da minha paixão Mas puxa vida, alguém me faça um favor de falar tudo que eu decorei Meu Deus do céu, que diabo de amor é esse que eu arranjei E já que não tenho coragem de falar Peço meu amor, venha me ouvir cantar Só é assim que eu posso te dizer Tudo que eu sinto por você E se por acaso é de interesse só Vem ter um sorriso e vamos dançar E deixe que te mande essa canção Do teu ouvido, direto pro teu coração Eu bem que queria ser um cara pra frente E ter os meus pés no chão Olhar pra você de repente, falar lentamente da minha paixão Mas puxa vida, alguém me faça um favor de falar tudo que eu decorei Meu Deus do céu, que diabo de amor é esse que eu arranjei E já que não tenho coragem de falar Peço meu amor, venha me ouvir cantar Só é assim que eu posso te dizer Tudo que eu sinto por você E se por acaso é de interesse só Vem ter um sorriso e vamos dançar E deixe que te mande essa canção Do teu ouvido, direto pro teu coração 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 Direto pro teu coração O que é isso?